Fala, pessoal! Siga aqui o Trezanote pra vocês, um vídeo falando um pouco sobre os Cavaleiros da Guilda. Esses Cavaleiros estão espalhados por todas as cidades do Velho Mundo, seja trajando seus clássicos uniformes ou até mesmo disfarçados. Eles são a força regulatória da Guilda. É sabido que a Guilda de Caçadores é cida a basicamente qualquer um que queira se tornar um caçador, desde um jovem que sonha com aventuras e fama, até bandidos que querem fugir de suas penas e conseguir a proteção da Guilda pelo título de caçador. Dessa forma, você pode imaginar que basicamente todo tipo de pessoa pode ser um caçador no mundo de Monserran. E pra evitar que esses caçadores desrespeitem as regras impostas pela Guilda, surgiu esse grupo. O grupo de Cavaleiros são compostos por ex-caçadores renomados e jovens prodígios, que foram pessoalmente convidados pelo alto escalão da Guilda. Para se ter uma ideia da força desses Cavaleiros, um dos requisitos é ter a maestria completa de todas as 14 armas da Guilda. Saber usar elas não é o suficiente. Você precisa demonstrar que domina elas de forma completa. E alguns dos ex-caçadores que integram o grupo de Cavaleiros da Guilda são heróis que venceram grandes feras e dragões negros em seus tempos de caçada. Esse grupo de elite é formado com o intuito de regular os caçadores da Guilda. Eles têm autorização para, se preciso, matar os caçadores que infringirem algumas das regras mais importantes da Guilda. Eles também são responsáveis por investigar ruínas e catalogar novos dragões. E também são enviados em missões diplomáticas entre reinos. Eles são considerados a elite da elite, e pouquíssimos conseguem ter a oportunidade de receber um convite da Guilda para participar da seleção de novos cavaleiros. Há alguns dias em que suas armaduras são imbuídas com tecnologia e conhecimento dos povos antigos, e elas aumentam os atributos de quem a usa. Por isso, alguns cavaleiros são geralmente vistos com estas vestimentas, pois elas são tecnicamente mais resistentes e mais fortes do que as demais, mesmo aparentando serem mais frágeis e de tecido simples. Já as réplicas que alguns ferreiros têm autorização para criar não passam disso, de réplicas. Dessa forma, não se sabe se essa informação é verdadeira ou falsa, sendo que tantos outros cavaleiros ainda preferem usar as tradicionais armaduras de partes de monstro. Mas uma coisa é fato, nenhum caçador que desrespeitou algum cavaleiro ou quebrou alguma regra da Guilda está aqui hoje para contar como foi sua punição. E no vídeo de hoje é isso, senhores, trazendo aqui mais um fragmento de lore para aumentar a nossa sensação de mundo vivo e orgânico em Monster Hunter. Vocês já sabiam sobre os cavaleiros da Guilda? Gostariam que em algum jogo futuro eles fossem mais bem explorados? Deixe a opinião de vocês nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe também aquele like maroto, e se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu, pessoal, e até mais! Tchau, 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 tchau!